Como montar o seu cubo mágico em apenas dois movimentos? E você vai conseguir fazer isso hoje mesmo. Os dois movimentos são muito simples, só que o que você tem que fazer antes? Você tem que deixar o cubo mágico com a parte azul virada pra você e a parte laranja virada pra cima. Encontra esse ponto e aí você vai segurar exatamente nessa peça independente da cor que tiver aqui, aqui e assim. Pronto, segurou assim e agora você vai fazer isso daqui, ó. Você vai virar isso daqui pra cá e isso daqui pra cá. Isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E você vai fazendo isso até você conseguir montar o cubo mágico. Você vai perceber que tem que fazer muitas vezes esse movimento, mas uma hora o cubo mágico vai acabar saindo montado porque é um padrão dos movimentos. Eu vou continuar fazendo isso daqui assim, vou fazer bem rápido, inclusive assim, ó. Já dá pra ver, tá tomando um pouco mais de forma o cubo mágico. Já pode ver que o verde tá montado, o amarelo aqui também, ó. A gente continua fazendo esse movimento. Em algum momento ele sai e fica completamente montado. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer um pouco mais rápido pra ver se a gente finaliza logo isso daqui. E aqui, ó, ele completamente montado aqui pra vocês verem que funciona. Agora é só pegar o seu cubo mágico e fazer também.